Fará uso da palavra o embaixador Antônio de Aguiar Patriota, ministro das Relações Exteriores. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República, embaixador Rui Nogueira, secretário-geral, embaixador Jorge Lamazier, diretor do Instituto Rio Branco, senhores embaixadores estrangeiros, senhor embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, para a ninfa da turma Milena Oliveira de Medeiros, 2010-2012, excelentíssima senhora Raimunda Carneiro, mãe da secretária Milena Oliveira de Medeiros, que dá nome a esta turma, senhores subsecretários-gerais, professora Sara Walker, senhora Cristiane Xavier dos Reis, meu pai, que hoje eu acho que aqui é o decano dos diplomatas presentes no alto de seus 95 anos, a oradora da turma, Maria Eugênia Zaboto Pulino, que eu acho que captou com muita propriedade o sentimento prevalecente do Itamaraty de hoje, senhora presidenta, é uma honra contarmos com a presença da senhora no dia do diplomata. Hoje é o dia da formatura dos nossos novos colegas, todos já plenamente integrados e desempenhando funções nas diferentes áreas do Itamaraty. Estamos lidando com as realidades de um mundo novo e de um Brasil novo. Está em curso um processo de redistribuição do poder nas relações internacionais e o Brasil atual, o Brasil da democracia e dos direitos humanos, o Brasil do crescimento econômico, da inclusão social, da consciência ambiental e ator de crescente influência nesse processo. Desde o início de 2011, temos evitado esforços em favor de uma política externa que reflita as diretrizes e linhas de ação definidas pela senhora presidenta da república. Diretrizes e linhas de ação que colocam a política externa a serviço do desenvolvimento nacional, como dizia o embaixador Pinheiro Guimarães, e em que estamos todos engajados. Tem sido intensa, como V. Exª sabe melhor do que ninguém, a agenda de visitas a outros países e a participação em eventos multilaterais. Da mesma forma, tem sido numerosas as autoridades estrangeiras recebidas em Brasília, que é hoje uma das capitais do mundo com maior atividade diplomática. Na cerimônia de hoje, não caberia passar em revista tudo o que foi feito nestes últimos 16 meses, mas eu gostaria, sim, de assinalar algumas ênfases e ideias que vão traçando o perfil da atuação externa do Brasil na presidência Dilma Rousseff. Começaria por mencionar a prioridade atribuída à ciência, tecnologia e inovação, com vistas a contribuir para a ascensão do Brasil a um novo estágio de desenvolvimento fundado em uma economia mais flexível e competitiva. Esta ênfase reflete-se, por exemplo, no temário de várias das visitas realizadas e na cooperação educacional impulsionada pelo Ciências Sem Fronteiras. Nossos embaixados e consulados estão mobilizados na identificação de oportunidades do exterior para estudantes e pesquisadores brasileiros. Outra ênfase diz respeito ao contato com o setor privado e o conjunto da sociedade civil. A agenda internacional de V. Exª tem se caracterizado por uma interlocução estreita e sistemática com representantes de empresas brasileiras que, em número crescente, dirigem seu olhar e seus investimentos para outros países. Assim foi em Hannover, em Washington, em Havana e em numerosas cidades que a senhora visitou recentemente. Há pouco mais de um mês, na viagem presidencial à Hannover, um empresário brasileiro da área da tecnologia e da informação comentou que traço distintivo da competitividade brasileira é a criatividade e a imaginação. Precisamos aprender a melhor aproveitá-las. E é possível dizer que uma certa criatividade tem estado presente em contribuições conceituais do Brasil para importantes debates internacionais. Em alguns casos, temos conseguido algo que, sabidamente, não é trivial, incluir novos temas na agenda global. Nas Nações Unidas, em setembro do ano passado, V. Exª lançou o conceito de responsabilidade ao proteger, como complemento necessário da chamada responsabilidade de proteger. Trata-se de maneira inovadora de dirigir a atenção para aspectos obscurecidos em muitas das discussões sobre o uso da força para a proteção de civis, deixando clara a responsabilidade de quem protege. Em hipótese alguma, poderá causar mais destruição e instabilidade do que pretende evitar. Também na esfera das relações comerciais e financeiras, introduzimos ideias inovadoras. Em linha com as manifestações públicas de V. Exª, o Brasil ajudou a trazer para a OMC a questão dos efeitos do câmbio sobre o comércio. E, após vencermos resistências de todo tipo, conseguimos abrir caminho para o tratamento de tema que passa a ser amplamente reconhecido como atual e relevante. Essa confluência de ênfases e ideias está no cerne do esforço para a preparação da Conferência Rio+, o caminho percorrido pelo Brasil, a conformação de um novo modelo de desenvolvimento com a inclusão social e consciência ambiental. A prioridade atribuída também na ação externa, a ciência, tecnologia e inovação. A incorporação crescente ao nosso trabalho, da perspectiva do setor privado e da sociedade civil. Nossa capacidade criativa, nos posicionam como um anfitrião capaz de fazer da Rio+, um momento histórico na consolidação de um novo paradigma de desenvolvimento. Senhora Presidenta, caros formandos, o Brasil quer ajudar a construir uma ordem internacional mais justa e conducente ao progresso econômico e social. Como observou a oradora da turma, a transformação do sistema internacional não é um movimento natural pelo qual se possa esperar passivamente. Há que se trabalhar por uma transformação que leve ao surgimento de um sistema internacional mais cooperativo, mais capacitado para promover o desenvolvimento e a paz. Estamos especialmente bem posicionados para esse objetivo. Temos relações diplomáticas com todos os países das Nações Unidas, estamos ampliando os quadros do serviço exterior, tanto na carreira de diplomata como na de oficial de chancelaria, contamos com uma rede de representações diplomáticas e consulares que figura entre as maiores do mundo. E a partir dessa base institucional, que procuraremos sempre fortalecer, o Itamaraty empenha-se em contribuir para a inserção internacional de um Brasil que articula dois imperativos. O aprofundamento da integração sul-americana, nossa prioridade, e a ampliação de nossa presença em escala global. No primeiro caso, além da atenção diferenciada à relação bilateral com cada vizinho, nos valemos de processos dinâmicos e abrangentes de integração. O Mercosul, a Unasul e a recém-criada CELAC. No segundo caso, trata-se de reforçar parcerias com o mundo desenvolvido e em desenvolvimento. Isso envolve não somente um olhar especial sobre a África, nosso vizinho atlântico, como a consolidação das relações bilaterais com os polos da ordem internacional que se desenha, sejam potências estabelecidas, sejam emergentes, e a interlocução com o IBAS, o BRICS. Costumo dizer que os diplomatas brasileiros precisam ser mais sul-americanos e mais multipolares. Precisam ser mais multilingües, precisam da visão de conjunto e, simultaneamente, de conhecimento técnico. Quero registrar meu reconhecimento ao embaixador Jorge Lamazier, que tem introduzido alterações curriculares para modernizar nossa formação profissional. Asegurar a vitalidade desse espírito de aperfeiçoamento do nosso profissionalismo é a melhor homenagem que podemos prestar ao legado do Barão do Rio Branco, cujo centenário de morte lembramos este ano. Senhoras e senhores, felicito os formandos pela escolha do seu paraninfo. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães é um talentoso diplomata, um respeitado intelectual, um incansável professor. Como secretário-geral, teve uma gestão marcada pelo empenho no fortalecimento institucional do Itamaraty. Continuo a inspirar-me no seu exemplo e na sua visão de um Brasil próspero, justo, democrático e soberano. Felicito a turma também pela justa homenagem que fazem a Milena Oliveira de Medeiros, jovem diplomata cujo desaparecimento prematuro foi profundamente sentido por todos nesta casa. Ao cumprimentar seus familiares, quero dizer que a secretária Milena deixou lembranças indeléveis em todos os que podemos privar do seu convívio. Não me esquecerei de nosso encontro em Malabo, na Guiné Equatorial, durante a reunião ministerial da Cúpula da Asa, da reunião ministerial da Asa, quando pude descobrir uma jovem talentosa e determinada e conversar sobre sua carreira e sobre sua paixão pela música. Caros formandos, vocês escolheram uma profissão que, abraçada com entusiasmo e espírito público, oferece oportunidades de realização pessoal e profissional praticamente ilimitadas. A preservação e ampliação do patrimônio da diplomacia brasileira agora é também tarefa de vocês. Muito obrigado. Aplausos